Pra gente que faz o bem É gente de dignidade que vive com medo de quem não tem Diziam que eram coitados amordaçados pela censura Agora desfilam nas bancas e imprimem a própria ditadura Pobre de tinta e de saída, rádio de corazim Se essa nossa garganta virar o juízo do teu fim Antes mesmo de toda guerra e antes mesmo de eu nascer No princípio era o verbo, se o verbo era Deus Eu sei que eu vou viver, um dia eu hei de ver O meu país aos teus pés, Deus Eu sei que eu vou viver, um dia eu hei de ver O meu país aos teus pés